Todos os missionários servem com a única esperança de tornar melhor a vida de outras pessoas. Eles compartilham as boas novas do Evangelho, que proporcionarão alegria verdadeira e felicidade eterna a todos os que derem ouvidos a sua mensagem. Por 18 a 24 meses, eles deixam tudo de lado por causa de seu profundo desejo de servir ao Senhor. Alguns de vocês podem sentir que a vida é atarefada e frenética, mas, no fundo do coração, sentem um vazio e incômodo, sem direção nem propósito. Perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. Se tiverem preocupações com a sua família, perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. As famílias podem ser eternas. Peçam aos missionários que os ensinem como isso é possível para a sua família. E se quiserem saber mais sobre a vida após a morte, sobre o céu, sobre o plano de Deus para vocês, perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti